Eu sou o Heorio Alves, esse é o nosso canal de estudo bíblico, Evangelho Underground. A indagação hoje é, Cristo realmente desceu as profundezas do inferno para pregar aos condenados? Quem pregou os espíritos em prisão, conforme diz a Bíblia? Bom, nós vamos esclarecer aqui algumas coisas, como introdução do vídeo. Eu torço mesmo para que o vídeo não fique tão longo, para não ficar complexa a compreensão. Mas eu também não posso deixar de fazer algumas observações que vão ajudar no entendimento dessa explicação acerca desse assunto, que é tão polêmico e causa tanto debate. Tantas pessoas têm pontos de vista, assim, uns diferentes dos outros. Às vezes pessoas até que seguem a mesma linha teológica, quando chegam nesse assunto, divergem umas das outras. Primeiro, a salvação do homem, ela só pode ser ganha em vida. Não existe salvação depois da morte. Nós vamos ler o texto base, vamos passar para outro texto e vamos voltar para o texto base novamente. Por que nós vamos fazer essas idas e vindas? Algumas pessoas dizem que quem pregou aos espíritos em prisão foi Noé. Outras pessoas dizem que quem pregou aos espíritos em prisão foi Enoque. Outras pessoas dizem que quem pregou aos espíritos em prisão foi Cristo. O texto base diz assim, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18 até o 20, diz assim, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, ou seja, um Cristo justo morrendo por pecados de pessoas injustas. Para levar-nos a Deus, ou seja, depois da morte de Cristo o pecado é levado e o homem, inclusive o gentil, tem acesso direto a Deus. Mostificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ele teve ali uma morte carnal, mas espiritualmente falando, aquilo ali foi um triunfo. Continuando agora no versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual quem? O contexto anterior está falando de quem? De Cristo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se esperava, ou enquanto se preparava, a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Então o contexto fala no qual, ele está se referindo ao contexto anterior, o contexto anterior falava de Cristo. E aqui o contexto fala também que essa pregação ocorreu durante o tempo em que a arca foi construída. Porque o texto é bem claro, olha aqui, no versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então essa pregação ocorreu no tempo em que Deus esperou que Noé construísse a arca, a saber, em torno de 120 anos. Porque a Bíblia deixa claro que essa construção da arca, lógico, isso aí é simbólico, é metafórico, é aproximado. Ela durou aí, entre o aviso e o término, em torno de 120 anos. Então essa pregação, segundo a Bíblia, ocorreu durante o tempo em que Deus esperava que Noé terminasse a construção da arca. Bom, agora nós vamos voltar ao Gênesis, no capítulo 5, no versículo 21 até o 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora no capítulo 6. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ainda no capítulo 6, só que agora no versículo 5 até o 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se Deus de haver ter feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a árvore dos céus, aliás, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver os feito. Então nós vemos que Enoque foi tomado por Deus antes que Deus falasse para Noé construir a arca. Então não foi Enoque que pregou os espíritos em prisão. Porque a pregação que ocorreu aos espíritos em prisão foi do começo, desde quando Deus disse para Noé acerca da arca, até o dia em que Noé terminou a arca e oito pessoas embarcaram e pronto. Nessa época Enoque já não existia. Você vai ver que Enoque é tomado por Deus no capítulo 5, e a ira de Deus sobre toda a criação vem no capítulo 6, ou seja, é depois. Então não foi Enoque. Continuando agora na primeira carta de Pedro novamente. Agora no capítulo 4, no versículo 6. Por quê? Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens, na carne, mas vivessem, segundo Deus, em espírito. Então nós sabemos que a salvação não pode ser ganha depois da morte. Nós sabemos também que o diabo não tem a chave do inferno, porque o diabo não é dono do inferno para ter a chave do inferno. O diabo não é o dono do inferno, mas um prisioneiro no inferno. O diabo não fez o inferno. O inferno não foi feito pelo diabo, mas foi feito para o diabo. Então, sem essa de que Cristo desceu, tomou a chave, esse paganismo todo que rola ali no meio secular, que se diz Evangelho. Nós vemos que algumas passagens na Bíblia, morto nem sempre quer dizer defunto. Você vai ver que quando aquele rapaz diz, deixem que eu enterre meu pai, Cristo fala, não, deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, morto não enterra morto. Então o contexto trata de uma morte espiritual, ou seja, pessoas mortas, pessoas que viviam no pecado. E o contexto mostra também que quem pregou aos espíritos em prisão foi Noé, guiado por Cristo. Ou seja, foi Cristo através de Noé que pregou aos espíritos em prisão. Porque essa pregação consistiu no tempo em que a arca foi construída, desde o aviso até o término. E nessa época já não existia mais Enoque. E a criação, a ira de Deus sobre toda a criação, veio depois, bem depois que Deus tomou Enoque para si. E nós sabemos que Noé, de fato, pregou o arrependimento para os antediluvianos. Porém, no entanto, com o Antulco do Davi, eles não aceitaram, não arrependeram, mas Noé pregou o arrependimento para aquelas pessoas que estavam presas no pecado. Então, Cristo, através de Noé, pregou aos espíritos em prisão, os quais estavam presos no pecado e os quais estavam mortos para Deus. É simples assim. Até a próxima.